Olá, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre As Irmãs Makioka do autor japonês Junichiro Tanizaki ou Junichiro Tanizaki, enfim, como preferir, certo? Este aqui é o segundo livro deste autor que eu leio e comento aqui com vocês o primeiro foi um livro do qual eu não gostei nem um pouco, mas nem um pouco mesmo, chamado Voragem vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo mas então, pelo que eu li a respeito da obra do Junichiro Tanizaki este aqui é um livro que destoa dos demais, ou pelo menos foi o primeiro livro que destoa dos demais porque este aqui é um livro concebido ali nos anos 40 ele saiu primeiro em fascículos, já não sei se foi em jornal ou em alguma revista mas ele terminou de ser escrito por volta de 1944 quando ele passou ali pelo crivo de editoras e tudo mais, o livro foi banido por quê? o que foi dito na época foi o seguinte em 1944, a Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo e neste livro nós vamos acompanhar a história de uma família em decadência mas ainda assim uma família tradicional japonesa da região de Osaka que já teve ali muito glamour, muito dinheiro mas agora começa a precisar dançar conforme a música então a história do livro se passa ali na década de 30 ou seja, no período entre guerras mas ainda assim, essa família ainda ostenta um requinte nos hábitos e nas roupas e naquilo que eles comem e tudo mais que já não era mais condizente com o povo japonês de 1944 isso é o que foi dito, né? bom, mas a gente sabe que este aqui é um livro que vai trazer esse pano de fundo dos anos 30 então por mais que o Japão não tenha participado tão ativamente da Primeira Guerra Mundial na Segunda ele estava lá, encara até os joelhos, né? então este é um livro que tem ali um certo, sei lá, você tem um ambiente muito esquisito você sabe que aquilo ali que aquelas irmãs do título estão vivendo é um mundinho de fantasia apesar de, né, enfim trata-se de literatura mas é um retrato ali de uma época, certo? e você tem aqui nessa história alguns prenúncios de coisas horríveis que vão acontecer tem aqui um momento que, na minha opinião, é a parte mais interessante do livro em que você tem uma grande enchente ali no Japão e essa enchente afeta absolutamente todas elas, né? a família inteira então não é um período tranquilo para se retratar por mais que esse pano de fundo histórico seja realmente um pano de fundo você precisa realmente prestar atenção, né? ao que está sendo dito pelo narrador além disso você tem também a questão da ocidentalização do Japão que estava todo vapor ali no começo do século passado isso está principalmente representado pela irmã mais nova, que é a Taeko pensa só, no Japão dos anos 30, a Taeko já era uma mulher que se bastava ela tinha o próprio negócio, ela se virava apesar de fazer parte dessa família tradicional e tudo mais ela era uma mulher que destoava das demais então este livro vai tratar bastante da questão da tradição versus modernidade e do jeito que ele coloca a modernidade aqui neste livro a impressão que dá ao leitor é que a modernidade está aí, ponto final não é que as tradições deixarão de existir mas elas serão substituídas aos poucos pela questão da ocidentalização e ao mesmo tempo em que aqui nós temos personagens que estão prezando por essa modernidade nós temos também outros que estão prezando pela tradição outra coisa interessante que nós temos aqui neste livro é a presença de personagens estrangeiros principalmente ali uma das irmãs do meio, que é a Taeko que é uma das personagens principais aqui desse livro, a gente acompanha bastante a Taeko aqui bem, ela já é casada, tem filhos e tudo mais aliás, ela tem uma filha só e a casa dela é vizinha à casa de alemães, uma família alemã eles são bastante amigos, frequentam a casa um do outro ali os filhos sempre brincam juntos e tudo mais e a senhora desta família está sempre conversando com Satiko e vai contando algumas coisas que estão acontecendo na Europa ou na própria Alemanha porque ela recebe notícias da família e tudo mais e essa é uma personagem que apoia muito Hitler ela tem uma esperança de que esse cara vai então consertar a Alemanha e vai levar ali, sei lá levar não, né, elevar o seu povo a um patamar mais alto, enfim pela fala dessa personagem a gente vai percebendo que existe uma grande esperança do povo depositado nessa figura tenebrosa, certo? como pelo menos aqui no começo dessa história a segunda guerra mundial ainda nem começou não se sabe o resultado de tudo isso mas o leitor que pegou este livro pra ler em 1944 sabia direitinho o que é que estava acontecendo então mesmo sendo a história de quatro irmãs, né na região de Osaka, né, essa família super tradicional e tudo mais passando pelo processo de ocidentalização e etc aparentemente é apenas mais um romance água com açúcar, certo? mas o pano de fundo pode ser bastante incomodativo por isso este livro foi então banido o que é que o autor resolve fazer? autopublicar então ele banca a primeira edição deste livro eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo o vídeo do literatura fundamental sobre as irmãs Maquioca naquele vídeo, né, a entrevistada da vez é a professora eu anotei o nome da professora aqui Neide Isai Nagai ela inclusive participou da tradução deste livro este é um livro de tradução colaborativa, tá gente? então você tem ali várias pessoas participando da tradução deste livro então são quatro pessoas responsáveis pela tradução o terceiro nome é o da professora Neide mas então, ela foi entrevistada no programa Literatura Fundamental e ela comenta que o título original do livro é este ideograma aqui, olha só então perdoem o meu japonês inexistente mas o título do livro seria então Sasame Yuki que significa, segundo a professora, Neve Bem Rala mas ela aponta também para esse segundo ideogramazinho aqui, né na verdade são dois e tal, enfim me corrijam aí se eu estiver errada nos comentários, por favor, certo? mas o finalzinho da palavra, né, Sasame Yuki é Yuki, que seria ali então o nome da personagem principal aqui deste livro então o livro trata de quatro irmãs mas na verdade nós temos aí a Yuki ou Yukiko que já está liberando os 30 anos de idade e ainda não se casou então toda a trama dessa família vai girar em torno dessa irmã e de um casamento que ela precisa contrair, certo? então assim, praticamente durante toda a leitura deste livro você vai acompanhar esta família e os amigos da família caçando um pretendente para Yukiko mas vamos dar um passinho para trás como eu disse a vocês, aqui as irmãs maquioca do título em português são quatro você tem a irmã mais velha que vive com o marido e seis filhos em Tóquio no começo ali da história eles estão morando todos ali na região de Osaka inclusive na casa que era do pai deles como esse pai não teve nenhum filho homem ele precisa adotar o primeiro genro passa todos os negócios da família para esse cara só que esse cara é diferente, ele é um banqueiro ele não quer saber de comércio, né? o negócio da família era um comércio ele não leva o menor jeito para aquilo então ele acaba vendendo a empresa da família vai vendo só e aí o banco para o qual ele trabalha acaba transferindo, né? esse rapaz para Tóquio ele precisa se mudar então com a família para lá que eles vão só que chegando lá em Tóquio eles não podem morar num casarão como eles moravam lá em Osaka então eles passam a morar numa casa bem menorzinha enfim, estão lá, o marido está trabalhando pois muito bem os negócios da família já não existem mais como eu disse a vocês aqui nós vamos acompanhar uma história de decadência de uma família tradicional então este livro faz parte daquela tradição de livros como por exemplo os Budenbrook do Thomas Mann e o Vento Levou da Margaret Mitchell o Sonho e a Fúria do Faulkner 100 Anos de Solidão do Gabriel Garcia Marques então todos esses grandes livros que mostram famílias que já foram muito bem estabelecidas e que de repente estão ali em decadência pois é, esta é mais uma história dessas então a irmã mais velha é essa que mora com a família em Tóquio pois muito bem o grande foco, como eu tinha dito aqui para vocês é na Satiko Satiko continua morando lá na região de Osaka com o marido e com sua filha única e é ela então que ficou responsável por arrumar um marido para essa irmã mesmo porque, veja só você a terceira irmã, a Yuki, o Yukiko é a que precisa se casar só que a quarta irmã, a mais nova já é apaixonada por uma pessoa ela inclusive já tentou até fugir de casa para ficar com essa pessoa por quê? porque enquanto a terceira irmã não se casa ela também não pode se casar veja só isso e essa irmã já está beirando os 30 e ainda não conseguiu um pretendente então sempre dá algum problema então veja bem a gente está falando de tradições, né? pois então o que acontecia naquela época era o seguinte os casamentos eram todos arranjados então você precisava encontrar pretendentes para essas moças só que não podia ser qualquer pretendente então o pretendente se apresentava geralmente enviando uma fotografia com uma breve biografia escrita atrás dentre as informações contidas atrás dessa foto precisava conter, por exemplo quanto esse rapaz faz por ano então assim além da idade se já foi casado se tem filhos enfim, tudo isso só que a partir destas informações dadas pelo próprio pretendente a família contratava um detetive particular para investigar a vida não só do pretendente como da família toda então às vezes eles conseguiam um pretendente sensacional que super caberia ali naquela família poderia se casar com o Kiko fazê-la feliz e tudo mais mas a irmã dele era louca e estava internada não sei aonde entendeu? então existe uma possibilidade do filho dos dois também ser louco enfim isso acontece ou eles descobriam sei lá que a mãe do cara estava internada no hospital porque ela tinha uma doença ali genética ou descobriam que ele já tinha tido um relacionamento com alguma mulher da vida em alguma... sabe? qualquer coisa era motivo para que esse pretendente não fosse aceito às vezes a folha de pagamento do cara era um pouco mais baixa do que o valor que ele tinha declarado na foto olha chega a ser até engraçado num dado momento aqui você já se acostuma com essa coisa da investigação dos pretendentes e vai embora, né? mas enfim depois dessa investigação é preciso haver ali um encontro cara a cara entre os dois entre o pretendente e aí o Kiko só que ela não pode ir sozinha a família tem de ir junto e em alguns momentos a pessoa que está lá arranjando esse encontro vira para a Satiko e diz algo do tipo olha, é melhor você não se maquiar não se arruma muito não por quê? porque a Satiko é a irmã mais bonita então se ela se destacar nesse jantar periga do pretendente ficar prestando mais atenção à irmã bonita do que na pessoa que precisa arrumar o marido e esses jantares são absolutamente constrangedores vai te dando aquela vergonha alheia que você não sabe onde enfiar a cara durante a leitura do livro e você vai acompanhar aqui gente, eu não contei mas deve ter fácil aqui 10 pretendentes passando por tudo isso pelas investigações pelos miais que são essas reuniões da família enfim com o pretendente e tudo mais olha eu achei isso bastante constrangedor mesmo porque Yukiko é uma figura estranha ela não é exatamente tímida mas ela é muito apática as pessoas conversam com ela ela responde em monossílabos ou ela responde com HM sabe? hum, hum é só isso e durante esses jantares ela fica mais fechada ainda ela não está nem aí pra nada ela não dá um sorriso ela não dá uma opinião então assim tudo bem, né? que essa família é tradicional e tudo mais eles precisam passar por tudo isso e etc mas já chegou um ponto em que eles querem que a Yukiko dê uma opinião eles chegam pra ela e dizem olha, se você quiser casar com esse cara não importa lá o probleminha que a gente encontrou sei lá, na folha de pagamento dele você casa e pronto vai embora mas ela não responde pra ela tanto faz entendeu? então isso pelo menos pra mim foi bastante irritante durante a leitura desse livro que personagem apática indiferente não dá pra chamar de timidez não timidez é outra coisa e a Satiko acaba chamando mais a atenção não só pela beleza mas porque ela é uma pessoa mais extrovertida ela conversa deixa bem mas então este aqui é um livro de mais de 700 páginas essa minha edição aqui tem 742 páginas você vai acompanhando sim trocentas dessas reuniões dessas investigações desses pretendentes e tudo mais tudo com aquele pano de fundo histórico que eu contei pra vocês vai ter ali um outro momento de ação como aquele da enchente que eu contei que na minha opinião foi a virada aqui do livro eu já tava sério gente eu já estava quase desistindo da leitura deste livro só que essa enchente acontece sem lá na página 500 entendeu? então é preciso insistir mesmo porque este é um livro lento o autor se demora explicando esses rituais essas tradições ele explica com todos os detalhes do mundo as vestimentas das moças os preparos para os rituais pelos quais elas passam você tem também as danças típicas as idas ao teatro kabuki você tem as artes em geral você tem ali também a questão dos pratos que são servidos você tem os costumes o jeito de falar a forma como as pessoas se portam nessa questão do jeito de falar isso é bastante interessante existiam diversos dialetos não sei como é que está isso hoje em dia mas isso tudo a professora Neide vai comentar no vídeo do literatura fundamental que eu recomendo fortemente que vocês vejam ela vai dizer que o Junichiro o autor realmente lançou mão desses dialetos durante a escritura aqui do livro só que para que eles não fizessem uma coisa forçada que a gente às vezes vê nas traduções então por exemplo você tem lá o dialeto de Tóquio e aí quando você vai ler a tradução você lê ali um monte de gírias que a gente usa na cidade grande entendeu fica inverossímil porque aqueles personagens moram lá em Tóquio não moram em São Paulo sabe quando você lê uma história que se passa no interior dos Estados Unidos e aí você tem lá um negócio meio caipira na tradução pois é soa falso pra caramba então para evitar isso a professora Neide conta naquele vídeo que eles optaram por dizer qualquer coisa do tipo e esta conversa foi feita no dialeto de Osaka e isso foi dito no dialeto de não sei que outra cidadezinha e assim vai eu achei essa solução sensacional então além dos costumes das danças típicas e tudo mais que ele vai descrevendo aqui pra gente tem também uma questão muito interessante sobre o clima sobre a troca de estações do ano os festivais dos quais eles participam tem se eu não me engano o festival de primavera que é super bonito então você tem lá as cerejeiras as pessoas se reúnem pra visitar as cerejeiras principais ali dos parques olha é um negócio muito bonito mas a questão é a seguinte ele se demora então é quase como se o autor estivesse pintando um quadro enquanto ele faz esses registros dessas tradições japonesas é muito bonito e digo mais é enriquecedor para o leitor ocidental que não conhece essas tradições japonesas este aqui é um livro que eu recomendo fortemente para quem se interessa pelo Japão para quem quer visitar o Japão um dia enfim o retrato que ele faz das tradições japonesas é uma coisa muito bonita mesmo é um livro muito belo se você parar para pensar por esse viés do registro de tradições que ele está fazendo aqui este é um livro que destoa por exemplo do Voragem que foi o primeiro livro dele que eu li não gostei nem um pouco pelo que eu li os primeiros livros ali da carreira do Tanizaki tem a ver com a questão da ocidentalização e tem também a ver com uma questão de sensualidade que você não encontra aqui então a ocidentalização obviamente está aqui mas ele preza quando você começa a ler essas descrições das tradições você percebe que ele está prezando muito mais por um registro dessas tradições para que aquilo não se perca e aqui nas orelhas do livro a gente fica sabendo também que o Tanizaki ao se casar pela terceira vez se casa com uma moça que fazia parte de uma dessas famílias tradicionais e tudo mais e a ideia para escrever o livro veio então das histórias que essa esposa dele contava sobre a família sobre as irmãs então como eu disse a vocês é um livro enriquecedor para o leitor que não conhece essas tradições japonesas e pode ser também um livro que vai lidar bastante com o saudosismo de quem lida de quem é um descendente de japoneses enfim é tudo muito bonito e realmente a impressão que dá é de que ele está pintando um quadro para a posteridade só que aquilo que eu comentei com vocês é tudo escrito com muita lentidão são 740 páginas e a história que vai emoldurar tudo isso é ali um enredo bastante banal você tem a família se mobiliza a família e os amigos se mobilizando para encontrar um pretendente para a irmã solterona você tem aqui também um apego a beleza muito grande então a todo momento ele vai frisar que as irmãs são muito bonitas que essa Chico é a irmã mais bonita de todas que aí o Kiko apesar de já ter ali seus quase 30 anos não aparenta a idade que tem então ele vai repetir isso diversas vezes agora sobre a questão da ocidentalização diretamente afetando essas irmãs você tem por exemplo a própria e o Kiko que sabe falar francês por exemplo a outra que toca piano muito bem outra que só se veste com roupas ocidentais a irmã mais nova que se basta então ela tem o próprio negócio ela é super bem sucedida mas conforme a história vai correndo a gente vai percebendo que essa irmã mais nova tem um desvio tem uma coisa muito errada com ela que eu não vou contar para vocês porque essa também é uma das coisas que chama a atenção de quem está lendo essas 700 páginas achando tudo muito lento e quando você começa a descobrir o que há por trás dessa irmã mais nova a história também fica muito mais interessante essa irmã mais nova é a irmã fora da curva o que acontece com as personagens femininas fora da curva dentro da literatura não importa aprendi isso agora não importa de que literatura nós estejamos falando inclusive na literatura japonesa então veja bem essa irmã fora da curva será penalizada pelo autor do livro o que vai acontecer com essa irmã é ali um castigo daquele jeito da pior forma possível eu gostaria muito de comentar o que vai acontecer com essa personagem com vocês porque eu tenho certeza de que saber sobre o desenvolvimento dessa autor vai chamar a atenção de mais leitores para essa história mas eu vou só comentar com vocês que o castigo que o autor dá a essa personagem tem a ver com desinteria dentre outras coisas tá então é uma personagem que vai se acabando conforme a história do livro vai terminando mas o que mais interessa na história da Taeko dessa irmã mais nova é o lado sombrio dela é uma coisa assim é inesperada você vai lendo esse livro aqui ai irmãzinha mais nova eles tem uma palavra para a irmã mais nova também que é muito bonitinha agora me esqueci então assim é todo mundo muito carinhoso com ela todas as irmãs são super orgulhosas dela ter o próprio negócio e se virar sozinha e tudo mais mas ai olha vale a pena ler esse livro para conhecer a história da Taeko só digo isso no mais além das tradições e tudo mais que você vai acompanhar aqui nesse livro você vai entrar em contato com essa realidade quase sufocante dessas mulheres que não tinham vontade própria elas não podiam ter vontade própria a família decidia tudo o que aconteceria com elas então mesmo nesse momento da ocidentalização aqui em que você tem algumas dessas irmãs agindo com uma certa liberdade você vê que essa liberdade é bastante limitada pelas tradições também olha o livro é bastante interessante se você tiver perseverança para aguentar a apatia da Yukiko da irmã que precisa arrumar um marido se você tiver paciência para ler todas as descrições minuciosas desse quadro que o autor está pintando sobre as tradições desse Japão que estão se perdendo nesse momento para mim pelo menos essa foi uma leitura lenta e cansativa mas eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link para o vídeo do Lucas do diário de leitura ele gostou para caramba do livro se eu não me engano ele disse que leu o livro em um fim de semana enfim ele aproveitou esse livro de um jeito muito diferente né da Tatiana aqui do TLT certo então se você quiser uma outra opinião sobre o livro vão lá visitar o Lucas certo então é isso veredito final este aqui é um livro muito melhor do que o Voragem não tem nem comparação tá apesar dos pesares esse aqui foi um livro que me interessou muito mais então é isso vejo vocês nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais tchau 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 tchau